Olá meu amigo olá minha amiga que chegou aqui ao nosso canal o Claro Evidência Online sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas estamos aqui à mesa com o tema três revelações rápidas para o seu futuro imediato eu vou pedir para você se conectar com uma das três opções de leitura se quiser ouvir as três sinta-se à vontade faça aquilo que o seu coração não intuir nós teremos nossa primeira leitura aqueles que se conectarem com o olho que tudo vê a segunda leitura ao olho de Horus e a terceira opção o sol e firma seu pensamento ver com qual você mais se atrai mais se conecta se quiser ouvir as três sinta-se à vontade e vamos ver quais revelações rápidas vem para o seu futuro imediato peço para você deixar o seu like se inscreva no nosso canal temos conteúdos diários constantemente atualizados em nossa plataforma compreendemos que o tempo não para por isso é importante trazer sempre um conteúdo atualizado para estar nesse movimento de constante energia que é né a nossa experiência de vida o tempo não para e em consequência as energias coisas estão sempre fluídas e sempre em constante movimento vamos então para vocês acredito que já deu tempo aí de se dar uma conectada se houver necessidade dá uma pausa no vídeo para você realmente sentir qual opção você quer obter a sua clarificação vamos juntos vamos então com a primeira opção a ao final da da última leitura vamos ter nossa oração de libertação tá bom vamos decretar e deixar aí todas as crenças limitantes que estão travando o nosso caminho de um progresso tá bom e se assim você também quiser fazer parte dessa grande corrente do bem ir conosco nessa oração de libertação deixa seu nome aqui abaixo deixe nos comentários deixe seu nome tá bom as suas iniciais ou então um emoji o importante é você intencionar com verdade a vontade de querer estar conosco nesse momento e vamos lá vamos juntos você que se conectou a primeira opção ao olho que tudo vê vou deixar aqui ao lado tá para podermos a primeira a primeira leitura a terceira leitura e a segunda leitura e vamos aqui com o olho que tudo vê três revelações rápidas para o seu futuro imediato primeira revelação aqui temos o fim para quem está afastado do novo do amor tá bom do ser amado ou está até passando por algum alguma divergência ou alguma conflito de ideias que não necessariamente tenha gerado uma ruptura mas que deu aí uma forma distanciada né para vocês aí se reconciliarem saiba que confirma tá essa união amorosa entre vocês o progresso a parceria tá e vai ficar tudo bem vai ter aí o noites quentes entre vocês dois tá bom fala sobre a conversa sobre o ato né de se ponderar de se ter ponderar também que a chicote do corpo é a língua pondere na próxima vez não fale sem pensar não fale em momentos de cabeça quente tá bom que aí a palavra quando é proferida nunca mais volta quando é jogada ao vento foi dita então sempre é importante no momento que você vê que está de cabeça quente ou ser amado também respira inspira tá bom para evitar desgaste por situações que podem ser contornadas por um ser por um breve momento de silêncio e distanciamento rápido que logo depois volta tudo a boa do que ter que bater de frente do que ter conflito tá bom mas aqui me fala de reencontro sobre reconexão e sobre energia que vai fluir novamente entre vocês e se você não tem ninguém tem chance aí tá nesses próximos dias de alguém te contactar de vocês terem um momento a dois não me fala de algo sério propriamente dito no caso dos solteiros tá bom mas me fala de um momento aí que vai fazer bem para pele digamos assim tá a oportunidade terá de alguém aí te procurando a vamos vamos sair vamos encontrar alguma coisa assim para algumas é também ou alguns mensagens da madrugada tá final da balada final da festa pegou ligou se até que eu sou realidade tá estamos uma tirar coisa coletiva se assim você não quiser é só não dá corda porque a gente sabe né que essas ligações do meio da madrugada ou oi é sumida é apenas para algo momentâneo se você tiver a consciência a partir daí e assim quiser só curtir o momento sinta-se à vontade também tá mas me fala aí de alguém vindo mas não para ficar mas alguém demonstrando aí o interesse por você nesses próximos dias para os solteiros tá bom meus amigos então essa é a revelação para aqueles que se conectaram ao olho que tudo vê vamos agora com vocês vou deixar aqui ao lado a segunda revelação para os que se conectaram ao olho de oros e vamos ver o que cigana esmeralda vai dizer prosperidade e transformar essa cura aqui ó para aqueles que estão tá aqueles que estão tanto com também questões emocionais de estar sentindo uma baixa energética confusões mentais se sentindo um pouco indisposto tá saiba que vem a cura vem momentos de tranqüilidade harmonia e uma fase mais positiva tá se abrindo muito diante aí de vocês para aqueles também que estão com algum problema realmente tá no campo da saúde primeiramente procura ajuda especializada não descarte as recomendações médicas faça todos os tratamentos e a partir daí de todo tratamento tá prescrito por um profissional da área de saúde saúde saiba que há grandes chances aí da cura realmente se encaminhar para cura tá a harmonia a realização e a vitória diante aí de algum problema tudo bem a solidez a força familiar a força de conexão daqueles que te querem bem promovendo aí uma virada de energia uma virada de chave e um caminho aí para se prosperar juntos tá bom fala sobre pessoas muito sentimentais e pessoas sendo valorizadas por isso também sendo reconhecidas nesses próximos dias tudo bem meu amigo tudo bem minha amiga se você não tem nada então não se preocupe mas apenas cuidado com o que for comer nada de a gente tá comendo comida em rua assim tá bom maionese maionese essas coisas sabe aquelas coisas que a gente diz que mãe pega demais no pé mas na verdade é exatamente hoje acontece essas esses problemas de desinteria de às vezes até pegar chuva essas chuvas de verão né a gente tá no cenário que a gente não pode tá aí se expondo então vem uma baixa imunológica então se você sentir que você tá meio fraquinho nada de sair na rua para se expor aí a um vírus né que estamos aí nessa realidade sim caminhando ao final de uma pandemia mas ainda estamos nela estamos ainda na fase de uma imunização né a indo devagar mas indo então nada de se expor no final você chegou até aqui não é para cagar na saída né meu bem então vamos aí pegou chuva sentiu que tá aí com o nariz começando a escorrer não vai se expor na rua fica em casa tá bom faça o melhor mesmo e mais responsável que é neste momento e cuidado com alimentos tá bom veja sempre a validade a validade nada de estar aí se dando ao luxo tudo bem meu bem e vamos a vocês que se conectaram a terceira revelação rápida para seu futuro imediato vamos lá deixa seu like se inscreva no nosso canal muito obrigada pela sua interatividade e aí e aí e aí e aqui ó satisfação viu porque o prazer vem depois aqui é satisfação vamos lá quem se conectou com esse deck passou por traição passou sim tá bom por angústias por raiva por pode ser triângulo amoroso adequado ao seu cenário mas sim você foi botada em descrença ou se pessoas sem caráter se aproveitaram da sua crença do seu crer no outro da sua amizade e sim foram traidores com você saiba que essa pessoa vai colher o que plantou porque a lei do retorno não falha essa pessoa sendo isolada essa pessoa sendo cobrada pela vida e exatamente o trunfo dos bons tá bom o fim dessa cobra literalmente é isso o fim dessa cobra sendo engaiolada em jaulada e se quiser joga até no mar tá bom é isso é bem direto e reto é o seu trunfo é a sua satisfação é o seu reconhecimento reconhecimento perante aqueles que duvidaram de você e você vindo com a cabeça erguida e falando eu disse e você vendo as máscaras caindo e agora não seja tá bom todos nós temos nossa benevolência mas não seja nada trouxa de acreditar naqueles que te viraram as costas quando você mais precisou movidos por manipulação nada de se doar para gente da mente fraca tá bom você vai você o seu trunfo a sua vitória mas agora saiba quem é quem e vai atrás de gente que realmente vale a pena tá nada aproveita essa oportunidade realmente e vai traçar novos caminhos que isso aqui ó o que fizeram contigo né gente não é coisa digna de gente que tem caráter não tá bom você merece muito mais e é isso meu amigo é isso minha amiga eu espero ter ajudado e auxiliado vocês que se conectaram aqui conosco no nosso canal o clara evidência nosso online agradeço pelo seu like pela sua interatividade conosco e vamos agora a nossa parte final para aqueles que deixaram seus nomes aqui juntos para nossa oração de libertação vamos decretar essa vitória eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso não alimento mais a negatividade amargura a mágoa o meu ressentimento eu limpo o meu emocional de todo o sentimento docivo e pesado em minha mente apenas conservo a positividade a crença no melhor todos os meus traumas se dissolvem os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem no meu caminho eu me vejo como um ser de luz belo inteligente capaz amoroso saudável e merecedor atraiu para mim tudo que precisa e que me auxilia na caminhada minha existência próspera e abundante pois abandonei todo o passado que me prendia e me deixava e deixava minha vida estagnada nesse momento me liberto dos traumas de meus antepassados das crenças limitantes absorvida dos meus pais dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei de todas as situações mal resolvidas do meu passado estou aberta para um novo ciclo em minha vida e a pronta para receber as todas as bênçãos que o universo me envia agora assim seja assim é e assim está decretado seguir em frente cabeça erguida muita positividade muita luz caminhos abertos e saúde no seu caminhar a gente se vê no próximo vídeo aqui no nosso canal o clara evidência online até uma próxima tchau